Fala aí é o Kataia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece meu nome é José, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, estou de volta aqui com um game épico lançado em 2013, Tomb Raider, é galera, só que não é aquele Tomb Raider comum né, eu trouxe aí um mod né, de outfit aí pra roupa né, pra skin da Lara, que transforma ela na Quiet do... Do Metal Gears né, então vamos fazer uma jogatina aí né, 15 minutinhos, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho In our darkest moments When life flashes before us We find something Something that keeps us going Something that pushes us Something that pushes us So acha e desculpa Eita Com uma pedrada na cabeça, até ele é. Minha! Bem, é isso aí, vamos começar a jogatina então, né? Vamos! Jonah! Reyes! Help! Eu tenho que ir para baixo. Eu não posso ir assim. Eu não posso ir para baixo. 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 Não, não, não. O que é esse lugar? Eu não posso ir para baixo. 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 Eu tenho que sair daqui. 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 É isso aí. Eu tenho que sair daqui. 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 Eu tenho que sair daqui.